Como diz o ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. Usar adequadamente a cadeirinha para a criança no carro é sim uma prevenção. E para isso o melhor remédio é conscientização. E pode ter certeza, vai além da multa. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia revela que 70% das crianças do país é transportada de forma irregular. Soltas, expostas a qualquer tipo de trauma e até correndo risco de vida. É por isso que as autoridades e a fiscalização é bem severa com relação a isso. Desde o dia 1º de novembro, novos valores das multas de trânsito entraram em vigor. E a autuação pela falta desse equipamento também passou por reajuste. Ela vai entrar aí na autuação gravíssima, certo? Sete pontos na habilitação, mais R$ 293,47. Para o policial Domingos, os valores e as pontuações referentes à infração são os menores dos problemas. A cadeirinha é projetada para a segurança da criança, né? Então, sem a cadeirinha aí, um acidente pode causar aí uma lesão na criança, né? A cadeira certa para a idade certa reduz uma estatística muito triste. São mais de 2 mil crianças vítimas da falta desse tipo de equipamento. A maior dúvida dos pais é como fixar o equipamento de segurança no banco do carro. Então, vamos mostrar para você como prender o bebê conforto ou a cadeirinha corretamente, ok? Vamos começar com o bebê conforto. Posicione o voltado de costa para o movimento do carro. Movimente a alça para a frente também. Passe o cinto de 3 pontos por cima do equipamento e trave-o normalmente. Observe que nas laterais do bebê conforto possuem essas pequenas aberturas. Passe a parte do cinto que ficou por cima do equipamento entre essas presilhas, ok? Feito isso, volte a alça para a posição inicial. Pegue a outra parte do cinto que ficou solta e prenda-a na presilha que está na parte frontal do bebê conforto. Pronto! Seu bebê está seguro e pronto para iniciar a viagem. Agora é a vez da cadeirinha. Posicione o equipamento de frente para o movimento do carro. Passe o cinto de segurança no vão entre a cadeira e a base e fique-se normalmente. Ainda na base, você irá encontrar esse espaço. Um de cada lado. Passe o cinto por ambos. E repare que na sua cadeira terá dois ganchos como esses daqui, ó. Um em cada lado também. Insira o cinto por eles. Para finalizar e manter a cadeirinha ainda mais fixa, coloque o joelho para fazer peso e puxe o cinto ao contrário. Assim, a cadeira ficará mais firme e estará pronta para seguir viagem. Só lembrando que cada cadeirinha tem um jeito de instalação. Então, confira sempre o manual que acompanha o equipamento. Qual é a diferença entre bebê conforto e cadeirinha? Então, bebê conforto é um dispositivo de retenção que é válido para crianças de 0 a 13 quilos. Aí depende muito da criança, da estrutura da criança e tudo mais. Não é que você vai conseguir usar até 13 quilos. Pode ser que você tenha que mudar de cadeira antes dos 13 quilos. É importante os pais ficarem atentos ao peso do bebê ou da criança para cada equipamento. Na hora de comprar o equipamento de segurança, é fundamental observar se a cadeirinha ou o bebê conforto possui o selo do Inmetro. E mais ainda, o Alessandro faz uma observação. Segundo, pegar uma cadeira de preferência nova, né? Não adquirir cadeira usada porque a cadeira, segundo o fabricante, tem uma validade de 5 anos. Sem esquecer que a cadeirinha usada pode ter sofrido impactos e sua estrutura comprometida, reduzindo a eficácia de proteger a sua criança. Eu acho que em segurança você não pode economizar. Você tem que pegar a melhor cadeira que tiver para poder utilizar na criança, no caso no filho. Até porque é o seu filho que está no carro ali com você. Alessandro, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Alexandre. Não sai daí que já já tem muito mais a PTV.